É, eu tenho um ditado pra isso, quando eu vejo essas situações, eu falo o seguinte, tem gente que acha que só a mãe deles fez filho esperto, que todas as outras fez topeira. Mas a gente tem que se botar, se valorizar um pouquinho e enxergar às vezes aquilo que a gente não quer ver. Às vezes eu quero ver o 8% ao mês, porra, eu quero muito isso aí, cara. Não, não, tá tudo certo, não tem nada errado, eu não quero ver o que tá errado. E eu vou. Eu sei que é uma pirâmide, eu sei que é um negócio que pode não durar pra sempre, eu sei que é alavancado, que é com crédito, que eu posso perder daqui a pouco, mas mesmo assim eu aceito o risco e é mais fácil depois eu botar a culpa no administrador, na pessoa que me vendeu, porque eu não fiz essa do Diligência de entender o que era o negócio que tava fazendo.